Vai adiante de mim Aquele que deixou sua glória Subindo pra morrer na cruz Marcando sua história Vai adiante de mim Aquele que ressuscitou a Lázaro Depois de quatro dias morto E todo enfaixado Pediu que retirassem a pedra E milagre operou Chamando pelo nome A Lázaro ressuscitou A Ele peço referência A Ele porto continência A Ele o nosso general Com Ele passo no meio de um esquadrão A Ele princípio e a paz A Ele adoro e muito mais A Ele com exaltação A Ele Jesus Que é a minha salvação A Ele A Ele Jesus Sou a Ele Jesus Sou a Ele Jesus Com o coração e louco A Ele Jesus Vai adiante de mim Aquele que ressuscitou a Lázaro Depois de quatro dias morto E todo enfaixado Desde o que retirassem a pedra E o milagre operou E o milagre operou A Ele A Ele A Ele Adoro e muito mais A Ele Dou exaltação A Ele Jesus Que é a minha salvação A Ele Peço referência A Ele Pato continência A Ele O nosso general Com Ele passo no meio de um esquadrão A Ele A Ele Príncipe da paz A Ele Adoro e muito mais A Ele Com exaltação A Ele Jesus Que é a minha salvação Seu amor A Ele A Ele A Ele Somente a luz Jesus A Ele Adoro e muito mais A Ele Adoração e amor Somente Amor